Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz. Eu comprei espátulas de plástico. Vou abrir aqui. Comprei na Amazon, o preço estava muito bom. Ó gente, eu comprei três espátulas dessa daqui, ó. É da marca Condor. Eu comprei na intenção, gente, de quando eu cortasse tempero na tábua, pra eu juntar com essa espátula e colocar na panela, tá? Claro, né? Vou lavar direitinho e tudo mais. Eu imaginei que ela era um pouquinho mais comprida aqui, ó. Achei ela um pouco curta. Não sei se vai dar pra ser utilizado no que eu queria. Mas eu vou mostrar as medidas pra vocês. Eu comprei três porque a quantidade mínima era três. Saiu, acho que dois e pouco ou três e pouco cada uma. Elas aparecem, daqui a pouco acaba, daqui a pouco aparece de novo. Então, fiquem acompanhando. Eu deixo o link que vocês salvam aí no computador ou no celular pra ficar acompanhando, tá? Essa daqui é a espátula lisa, tamanho 20. O código dela é esse aqui, ó. 85820, tá? Porque ela tem 20 centímetros aqui de largura. Vou conferir aqui certinho, 20 centímetros. E eu vou mostrar pra vocês a altura que tem aqui também, ó. Tem 9 centímetros até aqui, ó, gente. Tem 10 centímetros de cabo, 9 aqui na frente e 20 de largura. Eu até queria mostrar pra vocês porque se não fosse como eu pensei, é bom pra quem... Às vezes tem dúvida, né, de saber como é essa espátula aqui. Pra utilidade que eu quero, provavelmente não vai dar certo. Eu vou testar, mas eu acho que ela é muito curtinha aqui. Mas vou testar igual. Se der certo, vocês vão ver aí pelos vídeos eu utilizando algum dia, tá? Essas espátulas, elas servem pra várias coisas, tá, gente? Cada um usa como quiser, né? Mas elas são mais pra aplicação de massa. Mas eu queria utilizar pra cozinha. Mas mesmo que ela não utilize pra cozinha, meu marido utiliza pra outra coisa que for, né? Então é isso daí, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho